Contar suas próprias histórias com uma ótica diferenciada do que histórias são contadas. Quanto de droga você pode portar para seu usuário e quanto traficado. Gasto o dinheiro que eu vou lá durante o ano para comprar uma fantasia. Isso não está dizendo nada sobre o Brasil, cara. As chances que os senhores têm estatísticas de ter preenchido todas as normas do Código de Trânsito são zero. Uma listagem bem grande de como se desenvolver um filho folgado. Esse mercado é voltado para a carreira do artista e não somente para a obra dele. Ele levou quatro tiros na chassana da Candelária, que aconteceu no centro da cidade. Há um perigo muito grande da gente se desinteressar por ela e de sucumbir a algo que seria muito pior.